Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Traga energia dessa pessoa pra cá, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Será que essa pessoa vai pensar em você? Quero lembrar vocês, tá? Da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Exatamente isso. E também temos a consulta completa, que o valor é 100 reais por 30 minutos via videochamada, tá bom pessoal? Canal Enigma do Oriente, quero agradecer a todo mundo que tem deixado seus comentários lá. Pessoal, eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários, tá? E tenho maior gratidão por vocês fazerem parte do nosso canal. Muito obrigado a todo mundo, tá? E que vocês possam ter o dobro que vocês me desejam. Eu desejo tudo de bom pra vocês, que estão sempre aqui, ó, com o nosso canal Enigma do Oriente. E o nosso tema é Essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se ela vai pensar em você no dia de hoje, tá? Lembrando a vocês que é uma tiragem com várias energias. Se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, pessoal. Só com a sua energia. É a melhor forma de você ter certeza, entendeu? Mas, costuma combinar com muita gente. Mas, na dúvida, faça uma tiragem particular. Esse é o conselho que eu posso te dar. Lembrando a vocês também que nós fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, Qualquer tipo de feitiço, é especialidade na área amorosa, tá? Exatamente isso. Sempre, sempre fazendo os melhores trabalhos pra vocês. Tá bom? Será que essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Vamos descobrir aqui, ó. Traz energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente. Gente, ó. Deixa no comentário aí quem quer que tenha live aqui no canal, tá? Se vocês pedirem, vai ter live. E dependa de vocês aí, entendeu? Quanto mais você interage com o canal, mais vídeos diários aqui. Compreenderam? Bom, agora eu vou tirar o recadinho do universo pra vocês aqui, sobre essa situação. Vamos ver qual o recadinho do universo pro número 1. Recadinho do universo pro número 2. Recadinho do universo pro número 3. E recadinho do universo pro número 4. Será que essa pessoa vai pensar em você? E agora o recado do coração também pra vocês, hein, pessoal. O canal Enigma do Oriente é isso, ó. Canal completo. Um canal diferente. Com ideias diferentes. Vamos ver aqui, pessoal. Pro número 1. Pro número 2. Pro número 3. E agora pro número 4. Bom, as opções estão feitas, tá? Opção número 1. Opção número 2 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção número 3. Baralhinho marrom. Opção número 4. Baralhinho azul. Pra quem está conhecendo alguém. Ou pra quem já tem essa amizade com essa pessoa, mas nunca teve nada físico, nada sério, tá, pessoal? Vou dar continuidade. Baralhinho 1 é o baralhinho da cor branca. Baralhinho 2 é o baralhinho roxo, pra quem já teve alguma coisa. Baralhinho 3 é o marrom. Baralhinho 4 é o azul. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Não conseguiu fazer a sua escolha. Dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar seguimento pro vídeo não ficar tão extenso. Peguei a opção número 1. Vou deixar os conselhos aqui. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Do baralhinho branco. Baralhinho número 1. Mentaliza a pessoa, por favor, hein? Traga a energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você e como ela vai pensar, né? Não adianta só pensar. Tem que saber como ela vai pensar também. Bom, pessoal. Em cima é se ela vai pensar em você, embaixo é como ela vai pensar. Igor, essa pessoa vai pensar em mim? Vai sim, gente. Ela vai pensar em te mandar uma mensagem. Vai pensar em se reaproximar de você. Vai pensar em te conquistar de uma forma diferente. Vai pensar em ser mais honesto com você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem sentimento por você. Tem desejo. Mas é uma pessoa que foi tirada da sua vida. A maioria das pessoas aí estão afastadas. Houve um corte entre vocês, tá? Mas esse corte não tirou o desejo dessa pessoa por você, não. E nem o amor. E essa pessoa pretende resolver essa situação com você, tá? Ela não está bem com essa situação e ela pretende resolver essa situação com você, tá? Isso eu te afirmo aqui. É uma pessoa que ela pensa em você, pensa com desejo, pensa com amor, pensa com vontade de se reaproximar e de te mandar uma mensagem ainda pra conversar, tá? Tem muito desejo aqui. Essa pessoa não mente pra você quando ela fala que tem sentimento por você. Tá bom, Igor? E o que ela vai fazer? Ela pensou em mim hoje, mas o que ela vai fazer? Gente, essa pessoa, ela pretende mudar essa situação, tá? Ela pretende trazer uma segurança pra você, ela pretende trazer uma alegria, uma leveza. Ela pretende mudar pra poder tirar essa dificuldade, pra poder se reaproximar de você. Pra maioria das pessoas já tem um tempo que essa pessoa está afastada, tá? Essa dificuldade de vocês esfriou, esfriou de vez. Essa dificuldade está atrapalhando, porém, vai ter volta. Essa pessoa volta pro teu caminho, volta e volta trazendo uma mudança, tá? Pode esperar pra maioria das pessoas aqui, essa pessoa vai pensar em você da forma que eu falei e vai agir da forma que eu estou falando pra você. Qual o recado do universo pra você? Vamos ver. O tempo longe do seu parceiro está no horizonte. Separação. O que quer dizer, gente? Essa separação está no horizonte. O que o universo está querendo dizer pra você? Você precisa confiar no seu companheiro. Tá entendendo? Olha os dois recados. Essa pessoa que está longe de você, ela vai se reaproximar de você. E aqui fala, se você quer essa pessoa, você precisa confiar nessa pessoa. O universo é perfeito, gente. Essa pessoa, ela vai querer se reaproximar de você. Pra maioria das pessoas, tá? Se por algum motivo você achar que não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. E tem a promoção também de 30 minutos via videochamada. Valor 100 reais. Para quem é inscrito no canal, só esse mês, ok? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, tem compartilhado o vídeo. Parabéns. Se você quer que o nosso canal tenha live, deixe no comentário, tá, pessoal? Bom, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, a opção número 2, o baralhinho roxo. Vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. E como vai pensar, hein? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Compartilha, marque seus amigos, venha para o nosso canal. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você e como vai pensar. Mentaliza a pessoa, por favor. Bom, para quem escolheu a opção número 2, você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Gente, vai pensar sim. Essa pessoa tem muita paixão por você. É uma pessoa que tem muito fogo por você. Pensa nos momentos bons que vocês tiveram. Essa pessoa, ela fica pensando em você, querendo reinício. Querendo uma reconciliação. Se a pessoa sente saudade de você, sim. Houve um término, houve uma finalização. Mas essa pessoa volta para os teus caminhos. Vai ter uma mudança, assim, nessa situação. Essa pessoa vai querer se encontrar com você. Esse é o pensamento. É a forma que ela vai pensar em você no dia de hoje. Uma energia de saudade. Uma energia de reconciliação. Vai pensar querendo te encontrar. Por quê? Porque tem desejo, amor. Tem muito desejo aqui. Essa pessoa tem paixão, tem amor, tem fogo. Igor, como ela vai agir? Gente, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está se sentindo traída ou está se sentindo arrependida. E isso deixa essa pessoa em total dificuldade. Por quê? Porque ela não sabe como vai agir com você. O desejo dela é de ir até você. Mas ela não sabe como você vai receber ela, entendeu? O desejo dela é ir até você para tirar esse corte. Para acabar com esse distanciamento. Porque essa pessoa tem amor. E movida pelo amor, ela vai tentar fazer isso. Só que ela morre de medo de chegar até você e você bater com a porta na cara dessa pessoa. Ou ignorar. Só que do mesmo jeito que ela tem esse medo, ela vai tentar. Porque esse distanciamento, esse bloqueio, mexe muito com a mente dessa pessoa. Ela não está bem, tá? E movida por esse desejo de querer uma reconciliação com você, ela vai agir. Qual o recado do universo para você em relação a essa história? Você já conhece o seu parceiro romântico que procura. Olha, gente. Aqui o universo está dizendo o seguinte. Que essa pessoa pode ser a pessoa que você quer para a sua vida. O seu parceiro para a sua vida, entendeu? Parceiro ou parceira dependente do sexo. O universo está dizendo aqui que se você gosta dessa pessoa, para você pensar direitinho, assim que essa pessoa te procurar, veja o que é melhor para você. Vê se vale a pena dar uma chance. O universo está dizendo isso. Que essa pessoa pode ser o parceiro para a sua vida. Outro recadinho. Faça uma viagem, as energias do amor vão aumentar. Ou seja, aqui pede para você ter clareza, para você pensar em coisas boas. Vai dar uma volta na praia, vai dar uma volta, vai fazer uma viagenzinha rápida ou longa, não importa. Você vai voltar com uma energia melhor, aonde você vai ter coragem de tomar decisões importantes na sua vida. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas, por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp. Opção três, pessoal. Opção três. Baralhinho marrom. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma pessoa nova na sua vida, é uma amizade nova, ou uma amizade antiga, mas vocês nunca tiveram nada, nenhum relacionamento sério. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, pessoal. Vamos ver se ela vai pensar em você no dia de hoje, e como vai pensar, hein, pessoal. Para você que escolheu o Baralhinho 3, que você nunca teve nada com essa pessoa. Se ela vai pensar em você, e como ela vai pensar, o que ela vai fazer, né, gente. Canal Enigma do Oriente. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, escolheu o Baralhinho Marrom, número 3. Igor, essa pessoa vai pensar em mim no dia de hoje? Sim, vai pensar em você. Vai pensar, vai pensar com medo, vai pensar no desejo, vai pensar que ela gosta de você mais oculta, vai pensar, sim, você no dia de hoje, com vontade de falar com você, de mandar mensagem, vai pensar hoje, querendo te procurar, querendo trazer uma harmonia para a vida de vocês. essa pessoa tem sentimento por você, tá? É uma pessoa que, vejo que vocês se afastaram por algum motivo, por essa confusão, né, porque era uma amizade, mas essa pessoa ficou meio confusa com o que ela vem sentindo. Porque você é uma pessoa que dá atenção, você é uma pessoa que cuida, você é uma pessoa que conversa com essa pessoa, só que eu vejo que vocês se afastaram, tá? E como ela vai agir, Igor, comigo? Houve um afastamento, houve um bloqueio do nada, vocês se afastaram, porque essa pessoa gosta de alguém, tá? Essa pessoa, além de você, ela tem uma outra opção, tá? E essa outra opção faz essa pessoa sofrer, mas também afasta essa pessoa de você. E com isso, essa pessoa fica indecisa entre você e essa pessoa. Mas eu vejo essa pessoa aqui te procurando, tá, gente? Porque ela está sofrendo com esse afastamento também, não está bem longe de você, e você está fazendo falta na vida dessa pessoa. Qual o recado do universo pra essa situação? Pra você, tá? Sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa os seus pais. Quando você perdoa a pessoa em si. Ou seja, o que o universo está querendo dizer? Quando você perdoa a pessoa, sua vida amorosa é beneficiada. Ou seja, se essa pessoa se afastou de você por uma outra pessoa, porque escolheu uma outra pessoa, aqui pede pra você perdoar essa pessoa. Você perdoando essa pessoa, você vai ter benefícios amorosos. Ou seja, olha, a pessoa vai ajudar você. A pessoa rica, uma pessoa rica vai te ajudar. Pessoa rica não quer dizer que seja só na área financeira, de dinheiro, não. rica de sentimentos, rica de amor, rica de saúde. Uma pessoa rica é uma pessoa rica é uma pessoa de bem com a vida. Essa pessoa rica vai te ajudar. Ou seja, essa pessoa que é a sua amiga que vai voltar pros teus caminhos é uma pessoa rica de sabedoria, rica de prosperidade, rica de sentimentos. Essa pessoa vai te ajudar. e aqui fala, se você perdoar essa pessoa, você pode realmente ficar bem, tá gente? Ou seja, aqui tem a ver com perdão. Essa pessoa parece que se afastou de você porque fez uma escolha errada e aqui pede pra você perdoar que você vai ser beneficiado na sua vida amorosa. Tá bom? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado das consultas. Cinco perguntas via WhatsApp, Promoção por tempo limitado, um valor que qualquer pessoa pode pagar. Promoção completa, 30 minutos via videochamada. Valor de 100 reais só para os inscritos do canal. Opção 4, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa, por favor. Traga energia dessa pessoa pro nosso canal, aqui pra mesa de jogo. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver? se ela vai pensar em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa. E como ela vai agir, o que ela vai fazer, né pessoal? Aqui é uma pessoa que você nunca teve nada, tá gente? É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém novo que está chegando na sua vida. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa do montinho número 4, Igor, essa pessoa vai pensar em mim? Sim, com certeza. Essa pessoa é uma pessoa que ela tem encantos com você. Ela sente o seu perfume, ela sente que você é um presente na vida dela, ela está começando a sentir, a ter sentimentos mais fortes por você, paixão, desejo. Isso deixa essa pessoa confusa, você não sai do pensamento dela, ela te deseja muito, mas aqui, ela pensa também no afastamento que vocês tiveram, ou no esfriamento, tá? E como ela vai fazer? Ela vai trazer alegria pra essa situação, gente. Essa pessoa já te observa, deseja voltar pros teus caminhos, tá? Essa pessoa deseja ter algo mais sério com você, além dessa amizade, tá? Eu vejo que é uma pessoa que ela quer tirar esse bloqueio, esse afastamento de vocês aí. Essa amizade ainda vai render frutos, gente. Eu vejo total possibilidade de você e essa pessoa amiga, seja amizade nova ou amizade antiga, tem possibilidade, sim, de vocês terem alguma coisa, porque aqui, essa pessoa já está pensando, tá? Qual o recado do universo pra você? Os vícios estão afetando sua vida amorosa, codependência. O que que fala aqui, gente? Se você está codependente de alguma situação aí, muda isso, muda pra você vibrar uma coisa positiva na sua vida amorosa. Pare de achar que você é incapaz, pare de ficar viciado na negatividade, seja positivo ou positiva, que você vai atrair as coisas boas. Outro recadinho pra você, campo umidado, não aceite envolvimento, ou seja, preste atenção, quando você entra num vício de negatividade, você atrai mais negatividade, tá? Então você tem que ter cuidado com os seus pensamentos, seja positivo, que você vai atrair coisas positivas. Essa pessoa aqui que tem amizade por você, ela vai voltar nos teus caminhos. Aí você tem que ter sabedoria pra saber fazer a coisa certa, tá bom? Mais uma tiragem do canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp tá aqui, gente. 2199-703-7548. Gratidão a todos vocês. Um beijo. É isso aí.